As pessoas no Brasil que tem algum tipo de deficiência visual é em torno de 18 milhões. Algum tipo de deficiência, agora cegos totais, 8 milhões. No Brasil, cerca de 18 milhões de brasileiros e brasileiras poderão se beneficiar deste tratado que estamos organizando aqui no âmbito da OMP. São pessoas com deficiência visual total ou com alguma incapacidade visual que necessitarão de obras acessíveis. As pessoas cegas no mundo inteiro passam por grandes dificuldades no período escolar, porque nem sempre é possível ter à mão todas as obras que são necessárias para o crescimento acadêmico e educacional. Eu, quando estudava, tinha também essas grandes dificuldades e tenho uma expectativa que, a partir de agora, será bastante possível uma pessoa com deficiência visual chegar em uma livraria, chegar em uma biblioteca e ter acesso aos mesmos livros que as pessoas que enxergam têm acesso. Acesso aos lançamentos. Isso é o cumprimento efetivo da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que disse que é importante manter a equiparação de oportunidade entre todas as pessoas. E nós, as pessoas com deficiência, queremos ter as mesmas oportunidades que as demais pessoas, a oportunidade e a liberdade de ter acesso a todas as obras. São muitas barreiras que nos impedem diariamente e nós precisamos superar essas barreiras, sobretudo a barreira do preconceito. E aqui é uma luta pela extinção das barreiras do preconceito e porque queremos ter as mesmas oportunidades que as demais pessoas. Por isso é que está plenamente dentro da pauta que eu abraço, que eu trabalho e que eu defendo diariamente, que é a conquista dos direitos humanos das pessoas com deficiência a cada dia.